Algumas músicas abrem os portais do céu interior. Tenho me dedicado a esse estudo há muitos anos, alguns instrumentos ativam específicos chakras, algumas combinações de notas abrem portas específicas do templo. Age como uma agulha de acupuntura. Que quando colocada no ponto certo, estabiliza todo o sistema. E abrem portas de núcleos específicos do psiquismo. E abrem portas de núcleos específicos do psiquismo. É uma ciência muito antiga. Mas muito pouco explorada. Mas que já foi muito explorada. E abrem portas de núcleo. E abrem portas de núcleo.